Estavam todos reunidos no lugar de adoração Para se cumprir a promessa de Jesus Ficar em Jerusalém até que desça O Espírito Santo na promessa sobre vós E a igreja permaneceu em oração Esperando a promessa de Jesus se cumprir E cumpriu O Espírito desceu e a casa então encheu A glória de Deus invadiu o lugar E quem acreditou ali permaneceu Em outras línguas pode falar Deus cumpriu a promessa Vale a pena esperar Vale a pena esperar A promessa de Deus Vale a pena esperar o mover do Senhor Quando Deus te falar então pare pra ouvir Porque quando Ele fala Ele pode cumprir O Espírito Santo aqui já chegou O Espírito Santo aqui já chegou Pra cumprir a promessa e Deus já mandou Uma nuvem de glória pra abençoar E chegou Pentecoste aqui neste lugar E chegou Pentecoste aqui neste lugar Tem alguém que crê? Eita Jesus! Espera, não vá embora É pra você essa palavra, hein? Antes da tua bênção chegar É hoje Chegou a hora O Espírito de Deus vai se manifestar Não saia daqui sem tua bênção levar Eita Jesus! O Espírito desceu E a casa então encheu A glória de Deus invadiu o lugar E quem acreditou ali permaneceu Em outras línguas pode falar Pode falar Vale a pena esperar Vale a pena esperar A promessa de Deus Vale a pena esperar O mover do Senhor Quando Deus te falar Então pare pra ouvir Porque quando Ele fala Ele pode cumprir O Espírito Santo aqui já chegou Pra cumprir a promessa e Deus já mandou Uma nuvem de glória pra anunciar Que chegou Pentecoste aqui neste lugar Vale a pena esperar Vale a pena esperar Vale a pena esperar A promessa de Deus Vale a pena esperar A promessa de Deus Vale a pena esperar O mover do Senhor Quando Deus te falar Então pare pra ouvir Porque quando Ele fala Ele pode cumprir O Espírito Santo aqui Meu Deus Pra cumprir a promessa e Deus já mandou Uma nuvem de glória pra anunciar Que chegou Pentecoste aqui neste lugar Aí na Tua casa já chegou meu irmão Vai dando glória então Pentecoste 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 Aqui neste lugar Aqui neste lugar Aleluia Aleluia